Eu te trouxe aqui para aliviar os teus sonhos e perdão É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos E ainda se vier, dor de traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar, mas eu te quero sorrindo E ainda se vier, dor de traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar, mas eu te quero sorrindo Você já faltou o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você Depois da dor vem alegria, Deus é amor que não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sonhos e perdão É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus sonhos e perdão Mas se ainda se vier, dor de traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar, mas eu te quero sorrindo E ainda se vier, dor de traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar, mas eu te quero sorrindo O mundo pode até fazer você chorar, mas eu te quero sorrindo Seja qual for o seu conto nenhum É muito lindo, Senhor Valeu, muito lindo Glória a Deus, Senhor Legal Felicidade é isso, né? Felicidade, felicidade 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 Qual a certeza Entenda Estou filmando Bora Marta Felicidade Sem querer ики Felicidade Felicidade Who Tá bom. Tchau, Maria. Vamos lá. Tchau, Maria. A minha abençoada. Deixa lá. Legal. Legal. Tempos mandava convidar o nosso povo Pra passar o ano no corpo da nossa casa amarela Tive vontade de deixar o mesmo sertão Na intenção de conhecer outro país Papai choroso deu-me a sua permissão Dizendo Deus que me faça bem feliz Pedi a bênção aos meus pais e te abracei Meus irmãos depois chorei Debruçado na janela Depois saí pra outras terras diferentes Nunca mais vi minha gente na nossa casa amarela Depois parti pra outras terras diferentes Nunca mais vi minha gente na nossa casa amarela Tive vontade de voltar pro teu lugar Pra ir morar onde morrer Esta saudade me convida pra voltar Pra ir morar na vista casa onde morrer Naquela casa e morar não posso mais Pois minhas mães e meus pais Não são mais do nosso terra Como eu queria dessa terra um pedacinho Pra morrer meu anjinho 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 Eu não lhe ia falar Eu vejo minha queira toda Aqui é branquinho É verde, 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 verde É uma casa branca É uma casa branca E aí, vai, 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 vai.